A Defesa Civil de Aracaju emitiu alerta de possibilidade de chuva moderada nas próximas 24 horas. Caso sejam identificadas situações de possíveis riscos, a população pode acionar o órgão através do número emergencial 199. Vamos então agora saber como fica o tempo amanhã aqui em Sergipe. Em Aracaju, a terça-feira será de sol com muitas nuvens. Período nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 22, máxima 28 graus. Em Itabaianinha, será com sol e aumento de chuvas pela manhã. Previsão de pancadas de chuva tarde e à noite. Temperatura varia entre 18 e 27 graus. Em Tobias Barreto, sol e aumento de chuvas pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 19, máxima 28 graus. E amanhã, o sol nasce às 5h48 da manhã e se põe às 5h18 da tarde. A velocidade dos ventos será de 12 km por hora. Vamos agora às informações da tábua de maré na capital. Nesta terça-feira, maré alta 1h34 da tarde, 1.8. Maré baixa 7h24 da manhã, 0.6. Naquele KOF TV. Juventus Sancto 6h35 da manhã bronda. Maré baixa 8h3 da manhã, 2.8. Maré baixa 8h24 da manhã. Tchau, tchau.